No capítulo anterior Agora estamos no Mercadão E depois a gente vai para 25 de março Ontem a gente foi numa hamburgueria do Harry Potter E hoje a gente vai em outra hamburgueria do Harry Potter Ok, está girando Está girando? Estou esperando o meu chocolate E aí cara, está gostando de São Paulo? Sim Muito A gente vai gostar mais depois que a gente for lá na 25 de março e no... Na Liberdade Na Liberdade, não é cara? E no Hopi High Hopi High Amanhã E aí E aí Você sabe onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Errou É É Você sabe aprender a falar português? É Porque a gente está na... Liberdade Então a gente gosta do Fredzinho aí Aí A gente vai gravar aqui E a gente vai nessa loja aqui ó Que tem um monte de coisa Olha essas canetinhas Olha a caneta Olha o tanto de caneta preta Tem caneta Claramente Claramente eu preciso de tudo aquilo de caneta preta Quem não precisa de tudo aquilo de caneta preta? Olha o lapisinho Jins Ei Caneta Ei Aproveitando que a gente está no bairro da Liberdade Eu posso fazer uma pergunta para você? Claro É a minha piada Momento da minha piada Momento piada do papai O que aconteceu com o Goku? Depois de passar horas e horas e horas em um estúdio de música O que aconteceu com o Goku? Você sabe? Goku do Dragon Ball Sabe? Ele saiu de lá Super ensaiadinho Hahahaha 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 O miserável é um gênio Hahahaha Você vai embora sim Oh Oh Gostou da minha piada não? Volta aqui Bom dia Bom dia Estamos entrando nesse restaurante Boa noite né cara A gente está de noite A gente vai entrando nesse restaurante para correr Esse restaurante aqui é muito louco Tá vendo ali que tem uns jogos? Você paga para... Cada jogador tem... Joga É? Cada jogador joga né? Você vai pegando os jogos que você quer E você pode pedir as coisas naquela telinha E tem um negócio que é mais legal Tem uns jogos aqui ó Tem alguns jogos aqui ó Tem... E tem Aí você paga Para poder jogar E você joga Enquanto... Enquanto está comendo É E aqui é um restaurante japonês Comidas japonês Você paga 20 reais por pessoa Pode escolher qualquer jogo E qualquer tempo Você pode jogar o tempo que você quiser E a gente jogou pra caramba Não foi cara? É Agora a gente só está esperando o Uber chegar É Agora a gente vai esperar o Uber Para a gente voltar para casa É E amanhã tem mais E antes daqui a gente estava na... Na liberdade Vamos jogar isso 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 Chegamos Chegamos Aqui ó Ó Ó Ferrari Estamos aqui em Júziaí São Paulo Mas cadê o... Aquele menino Cadê aquele menino? Cadê aquele menino? Aquele menino está bem aqui A gente chegou muito cedo A gente chegou muito cedo né? Mas é bom que a gente pegou um lugar Mais tranquilo Para ficar bebendo Guaraná Quer dizer, não Guaraná não É... Bebida verde Guaraná e... Jogando no celular Esperando abrir A gente vai ficar uma hora aqui na fila ainda esperando para abrir Mas está boa né cara? Muito frio ó Nossa, muito frio Uma blusa Uma Duas blusas Três blusas Mais essa aqui Quatro E eu ainda estou... Nada acontecer Quatro blusas de frio Quatro blusas no total E tem uma branca aqui Essa eu já contei Agora eu Eu estou com a jaqueta Mas essa uma blusa de frio E mais uma camisa aqui por dentro E está muito frio Está muito frio Está complicado Mas... Vai valer a pena Tem um cara ali ó Sentadinho no chão ali Daqui a pouco a gente vai entrar Ainda faltam três horas para entrar Mentira Falta o que? Falta quanto tempo aí? Quatro Quinte minutos É Falta quinze minutos Quatro Quatro Dezesseis Daqui a pouco a gente entra Seguro lá Não tem um negócio Legal Vou voltar para cima Ô ô ô Você nem falou Para onde você vai O cara vai para a montanha russa Aqui ó Só que a fila é gigante A fila Para vocês terem ideia Olha para lá Olha isso tudo aqui Olha isso tudo aqui Eu é claro Fiquei responsável pelas mochilas e objetos Então eu não irei Só ele Enquanto ele não vai na montanha russa Olha isso Você tá louco que eu vou num negócio desse De vir Não vou Mas não vou Nem me pagando De jeito nenhum De jeito nenhum Não vou Não vou Olha isso Olha isso Que coisa isso Não tira não Tira a mão E aí É muito louco É muito louco E aí Como é que é Ah dá muito medo Mas é bom Vamos para a tiroleta Espera aí uai Tem que comprar um copinho Eu não sei qual é Cara É muito difícil Porque aí a gente pensa que vai voar E eu não levantei Não Aí dá muito medo que eu abro os olhos Eu abro os olhos Vocês dois falam ao mesmo tempo Na primeira descida Onde entra no túnel Eu nem consegui ver Minha cabeça ficou assim Não tem Que a gente veio pela ponte É tipo um túnel Bora lá Que a gente vai comprar o copo Ele mastigou os lábios Eu nunca consegui Mastigou Espera aí Vai lá no banheiro E aí galera Olha aí Um hotel Hotel 1825 Olha só que massa Opa Olha quem A gente acabou de encontrar aqui Olha quem está aqui Ora Ora Pequeno Warcraft Rasker Nos encontramos novamente Esse do oeste É pequeno demais Agora Estudamos Então A gente vai ter que decidir isso aqui num duelo Vamos decidir num duelo Agora Vamos ver quem Saca a sua arma mais rápido Quem é o Mais rápido do oeste Vamos lá Saca sua arma Essa pessoa aqui não quer ir em nada Nada Ele quer ir no negócio infantil Quer só um passeio Aqui ó Uma catacomba Garoto Ó Chocolate garoto Já existia chocolate garoto Naquela hora Mas É Um É Ah Ah Então